Olá meninos, bom dia! Eu estou aqui hoje, vou apresentar para vocês um trabalho de reciclagem. Eu reciclei uma geladeira que estava antiga, ela estava perfeita, mas estava envelhecida, aquele branco, amarelo, e estava me incomodando. Eu não quis desfazer dela, porque uma geladeira, apesar de ser antiga, é uma geladeira muito boa. Então, eu vou apresentar para vocês, mais ou menos, como que ficou a geladeira. Essa geladeira aqui, tá? E o procedimento que eu usei, eu vou mostrar para vocês, é o material que se gasta para fazer esse trabalho. Eu usei uma revista, uma revista comum, tesoura. Eu corto essas partes da revista que são mais coloridas, tá? Essas partes, essas partes mais ou menos assim, ó. Sem que corte essa parte branca, porque essa parte branca, ela não faz o trabalho de desbotar. Somente essa parte aqui. Então, eu usei a revista, a tesoura, preciso de água-raiz, cola e acetona, verniz. Os pedacinhos da folha de revista, são esses que eu digo assim, ó. São os mais coloridos possíveis, ó. Você corta assim. Essa parte aqui, você nunca utiliza, tá? Porque esse branco aqui, você não consegue descolorir. Então, tem que ser esses assim, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, um pedacinho, aqui, de como se faz esse procedimento. Eu não sei se esse daqui dá para vocês verem, é... eu vou abaixar um pouquinho a câmera, para vocês verem aqui embaixo, é... como que ficou, é... a parte de baixo. Porque aí dá para eu mostrar para vocês, é... o trabalho. Vamos lá, vamos ver se dá para ver. Meu dedão está na frente, mas tudo bem. Eu quero mostrar para vocês, essa parte aqui, tá? que eu já colei, esses papeizinhos, né? Assim, você passa cola, você vai colando os papeizinhos, assim. Depois, você vem com... com algodão. Você pega um pedaço de algodão. Um pedacinho, assim, para o algodão. Me desce ele, com acetona. E você vai desbotar esses... Esses papeis que você colou na geladeira. O procedimento, gente, é esse aqui, ó. De você ir rodando e desbotando. Ó. A cor da tonalidade, isso aí vai depender de você. como que você vai querer que fique a sua geladeira. Ou desbota muito, desbota pouco. Isso aí depende muito do gosto de cada um, tá? Ó. Papel. Papel não. Pobudão. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Porque eu prefiro mais o de patalho. Passar mais um pouquinho de acetona. Um trabalho muito legal de fazer. Porque, inclusive, isso aqui acaba sendo uma terapia. Um trabalho muito legal de fazer. 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 Eu quero mais clara um pouquinho. Então, vou utilizar mais um pedacinho de algodão, uma acetona. Não quero que desbote muito também, não. Eu acho que o charme dela está nesse contraste de cores. Não quero que desbote muito também. Não quero que desbote muito também, não. Não quero que desbote muito também, não. Não quero que desbote muito também. Não quero que desbote muito também. Beleza? Vamos lá para a segunda etapa. Terminou de passar, de fazer esse procedimento de descolorir o papel, automaticamente você já pode utilizar o verniz, não tem problema nenhum, as cerdas do pincel tem que ser bem macias, então gente, isso aqui. Super fácil de fazer e é uma terapia. Bom para quem também tem esse pneuzinho da cabeça, mantém a carteira forçada. Lembrando sempre que a escolha da cor depende de cada um, tá? Passar um pouquinho mais aqui em cima. Vamos lá. Prontinho. Depois de totalmente seca, eu recomendo dar uma segunda de mão de verniz, porque aí ela vai ficar bem resistente. Vocês podem até utilizar uma esponjinha com sabão para poder limpar. Que coisa que fica na cozinha sempre tem que estar limpando, né? Então gente, é mais ou menos isso aí. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz a lateral e todo o trabalho que foi feito na geladeira. Eu acho que vale a pena, tá? Porque fica uma coisa diferente, uma obra de arte, sei lá. Então eu acho que vale a pena. Vamos lá ver como que ficou. Essa daqui é uma das laterais da geladeira. Essa é a outra lateral. Tem todo um acabamento. Então gente, olha aqui. Essa geladeira é uma geladeira que dá para ser utilizada final de ano para ajudar a guardar os alimentos, né? Porque final de ano sabe como é que é. Então por que desfazer? Vamos transformar, né? Espero que vocês tenham gostado da minha obra de arte, ok? Vamos curtir isso aí? Vamos passar adiante, né? Para o pessoal. Beijão para vocês, gente!